E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma receita aqui do canal E hoje eu trouxe para vocês uma receita de panqueca de espinafre Beleza? Então, puxa a vinheta e vamos à receita Para a receita eu vou usar 50 gramas de folha de espinafre 2 ovos 1 xícara de farinha de aveia 1 xícara de leite Sem lactose E uma colherzinha de chá de sal No liquidificador você coloca o leite, os ovos, o sal e o espinafre E bata por um minuto Depois coloca a farinha de aveia e bata por mais um minuto Para ficar até essa consistência, mas para mole Em uma frigideira média você coloca um fio de azeite ou manteiga E com uma concha você faz as panquequinhas do seu jeito A minha receita rendeu 8 panquequinhas E o recheio fica ao seu gosto Então galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E quem não é inscrito Se inscreva-se no canal Não esquece de deixar seu comentário Alguma pergunta Tá bom? Um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!